Os próximos cinco anos dos trabalhadores brasileiros, dos pequenos empresários e dos médios empresários, toda a riqueza que eles gerarem vai servir para pagar dívida que foi acumulada, não foi aliviada e não foi ajudada ao longo dessa crise. E aí você sabe o que acontece com a economia e o efeito prático, para não parecer que é só retórica, quando você pega toda a sua capacidade produtiva e tudo que ele gera de riqueza vai parar e acumular no setor financeiro, que é o setor que não produz absolutamente nada, o que acontece com a produtividade do país, Ciro? A produtividade do país vai desmoronar, a produtividade do país ao longo dos próximos cinco anos vai desmoronar e finalizar falando o seguinte, para vocês que acham que o que o governo fez para a pequena e média empresa ontem, que é dar dinheiro à taxa Selic ao ano emprestado para eles poderem fazer suas atividades, produzir etc, vocês acham que isso é moleza? E se eu falar para vocês que existe um tipo de empresa que consegue pegar dinheiro emprestado abaixo da Selic quando ela quiser? E se eu falar para vocês que essas empresas que pegam dinheiro abaixo da Selic quando ela quiser, essas empresas não produzem absolutamente nada? E se eu falar para vocês que essas empresas são as que têm o maior lucro do Brasil? Estamos falando dos bancos, então as pessoas estão entendendo agora o que é essa ajuda que o cara deu ontem, não tem dinheiro nenhum novo do governo. É muito importante as pessoas entenderem a bomba, a bomba que o Brasil está criando por causa de uma patologia do senhor Paulo Guedes, que está querendo provar a tese de Chicago, a de que você não pode ter nenhuma interferência do Estado, Estado do mínimo, só pode ter despesa quando você tiver uma receita, que você tem que ter o superávit, no meio da maior crise da nossa geração. Então, isso vai ter um impacto na produtividade brasileira, no endividamento das famílias e no fluxo de concentração de renda ao longo dos próximos anos, catastrófico na civilização que a gente mora aqui no Brasil, na sociedade que a gente mora aqui no Brasil. A gente está prestes a viver os anos mais dramáticos em termos de desigualdade, pobreza e falta de perspectiva no Brasil. Olha, Eduardo, eu acho, concordando com 100% do seu relato contemporâneo, mas eu tenho uma convicção, e isso é o que eu estou nessa quarentena amadurecendo e pensando muito, que a humanidade será outra em três meses, os valores serão outros e algumas coisas que são muito criptografadas, são muito difíceis do povo entender, elas serão todas desmascaradas pela crueldade dessa crise sanitária e econômica que a humanidade e o Brasil vão viver. Vão viver para ninguém negar. Então, distribuir responsabilidades vai ser quase ocioso, porque é tão chocante o que vem por aí, é tão grave, é tão transcendental, que essa ideia de uma sociedade centrada no consumismo, a ideia de que um país como o Brasil, 210 milhões de pessoas, pode manter cinco bancos nadando em dinheiro enquanto a sociedade inteira e sua base produtiva vão para o vinagre, isso tudo vai ficar chocante. Mas vamos agora no concreto, porque agora estamos na fase da pressão. Então, que as pessoas entendam, haverá uma hora da disputa política, dos valores, dos conceitos e de apurar responsabilidades. Mas agora, o papel de quem tem seriedade, responsabilidade, informação, é denunciar, para criar uma corrente de opinião, para pressionar o governo a mudar de rumo. Então, vamos lá. Primeira providência, Caixa Econômica, mandatada pelo governo Bolsonaro, disponibiliza 75 bilhões de reais para comprar carteira bichada de financiamento de carro, de crédito consignado. Então, deixa o povo entender, isso é dinheiro público, toda a diferença entre o dinheiro que a Caixa emprestar subsidiariamente e que não receber, no fim, como ela pertence ao governo, vai ser abatido de dividendos, vai ser abatido, enfim, da rentabilidade da Caixa, etc, etc. É dinheiro do povo. Deixa eu dizer para vocês todos, 63 milhões de brasileiros e 700 mil pessoas que chegaram no coronavírus, já com o nome sujo no SPC, não tem nada a ver com o coronavírus, vai piorar muito, como você está relatando, precisaríamos de 25 bilhões para girar e consolidar essa dívida. 25, porque 240 bilhões é o passivo total dessas famílias, inflado por juros, mora, correção monetária, multa, abuso, etc, etc. De maneira que, no leilor do Serasa, o desconto é 90%. Se você desconta 90% de 240 bilhões, estamos falando de 24 bilhões. Então, um terço dos 75 bilhões, a Caixa poderia renegociar, limpando o nome de todos os brasileiros que estão humilhados no SPC e indo diretamente no primeiro motor da ativação da economia, que é o consumo das famílias, que depende de emprego, renda e crédito. Então, essa é uma escolha. Eles fizeram a opção de o seguinte, então o Banco Itaú tem uma carteira em que ele emprestou dinheiro para a turma comprar carro. A turma não está dando conta de pagar porque o desemprego está aumentando, porque a renda caiu, porque a inadimplência aumentou, etc, etc. Então, essa carteira do financiamento dos carros está bichada. E não adianta eles irem buscar na justiça para tomar o carro, porque nem a justiça dá vazão pela quantidade. Então, o que está fazendo o governo Bolsonaro? Está dando dinheiro público para comprar a carteira bichada de financiamento de carro do Banco Itaú e dos outros bancos e ficar com essa carteira bichada nas costas do povo brasileiro. Não ter clareza disso. Depois, o governo descomprime compulsórios. Ora, descomprime compulsórios significa o seguinte, eu vou aumentar a liquidez. Isso é muito importante. Mas qual é a razão de aumentar a liquidez? É aumentar a oferta de dinheiro para que o preço do dinheiro, que é o juro, caia. Só que o governo faz unilateralmente e não obriga ninguém, nenhum banco, a receber nessa montanha de dinheiro, baixar o juros. O que é que nós estamos assistindo? Ontem, o Banco Itaú, Bradesco, a Crefisa, todos esses bancos, eu gosto de dizer o nome, todos eles aumentaram a taxa de juros. Isso, para mim, que sou profissão de direito, isto é crime. É aproveitar uma crise sanitária para explorar a população. Então, o juro do cartão de crédito subiu ontem para 399%. Ou seja, o governo está descomprimindo compulsório. Teoricamente, a liquidez, ou seja, a oferta de dinheiro aumenta. E se aumentar a oferta de banana, o preço da banana deve cair. Pois bem, nós estamos aumentando a oferta de dinheiro com políticas públicas e o preço do dinheiro, que é o juro, está aumentando. Por quê? Porque simplesmente nós não temos governo ou o governo que tem vida a serviço. Mesmo na hora de uma crise dessa transcendência, vive a serviço dos saqueadores do Brasil, que estão aí no baronato, nos super-ricos dos bancos.